Música No nosso curso de fisiologia, a gente fez uma relação dos sistemas fisiológicos de ingestão e de excreção, tanto para vato, quanto para pita, quanto para carfa. O de pita que a gente falou era o sueda. Sueda é a sudação. Não, existe uma orientação, entendimento, que no Ayurveda, uma das melhores formas de você cuidar dos desequilíbrios de pita é através do suor. Não que as fezes e a urina também não façam, mas agora a gente vai falar sobre o sistema de sudação, ok? Vamos usar os nomes para serem anotados. Kappala O nome Kappalavati está relacionado a isso, não sei se vocês já conhecem esse pranayama, mas está relacionado também a esse ponto. Siramanta Siramanta Kappala Kappala Cacchan Janu Aí eu vou botar a Janu Com o P aqui de posterior E Gupa Gupa Certo? É um R ali no Cacchan Cacchan É para ser duas caixas K-A-K-S-H Siramantra? Siramantã Bom, então vamos Passear por cada um dos marmos O Capala Posso ir? Janu, você botou ali o que? O P de posterior Porque o outro é da frente Isso O outro que a gente fez foi Janu Anterior, da frente Certo? O Capala Bati é daquele dia O Capala Bati é esse É... Ah, tá Capala Bati significa crânio reluzente E como vocês vão bem ver Capala é esse ponto daqui Capala é a linha da testa Onde o nariz O... O... A face Encontra o crânio O que significa Que a face Mesmo que você seja careca Você tem o Capala também Tá? Que é o final da testa O início do crânio Certo? Tem uma região angular Aí bem definida O Capala é Na borda Assim, na quina Onde tem uma inflexão Da testa pro crânio Certo? Todo mundo tem Inclusive os carecas Certo? Formos até aqui? Aí vamos lá Passo de ir pro outro Todo mundo se achou Aí no Capala Só um também Só um No centro Ok? O ciramanta Ele é essa região Da traqueia Começa a palpar Sua traqueia E vê onde é que você Sente ela mais sensível Ela é bem no meio Da traqueia Cuidado Sobrevive aí Você mata Não Respira Se você Juntar A clavícula Até a tua mandíbula Fica aqui No meio Deles Estica o pescoço Assim que fica Mais fácil De identificar Se você for apertando Toda essa região É sensível Porque toda essa região É uma arma Mas Ela é mais pra perto Da garganta em si Não é mais tanto Pra trás não Pra trás é só um pouco Mais pra perto Do que seria O pomo de Adão É cuidado Porque aqui é tudo Muito sensível Tá Ó Ela é por aqui Essa Se você colocar Em termos de Dedos Se você botar Sua mão Aqui na Na No encontro daquela vírgula Põe quatro dedos aqui Aí nessa região Mais ou menos Vai estar Entre o teu indicador E o teu médio Vai estar Uma região Bastante sensível Achou algum ponto sensível aí? Ótimo Toda essa região aqui É o seromanto Em certo sentido Tá? Aqui não é uma região Que a gente Tem uma tendência A passar muito calor Né? Essa parte daqui Não é uma região Que quando está suando Começa a ficar muito quente Mas é mais superficial assim Ou você pode Afundar um pouco mais? Pode Aprofundar um pouco mais Mas normalmente Não precisa Quando você acha ele A mesma pressão Relativamente superficial Você já sente Tem um caroço Tá Cuidado com ele Ai Eu fiquei com vontade De chorar Tá soltando a água Isso aqui Tá soltando pelo rosto O outro é O Kaksha O Kaksha Levanta aí o braço Ele é No meio da axila Esse osso? Não é osso É uma região de buraco Ok? Sentiu? Achou ele? Ah ok Pra dentro Ok Achou? Aham Assim Vou por aí É bem no meio Fica mais fácil assim Você pega aqui Achou um ponto sensível aí? Se você colocar a tua mão assim Aqui embaixo Você vai achar ele próximo Na ponta do teu dedão Não Com o mesmo lado Assim Isso 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 Aí Põe a mão aqui assim Isso Deixa ela a palma voltada pro chão Aham Isso Tá Esse é o Kaksha Aham Isso É um de relação a CC Esse daí também Aham 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 O próximo é o Janu Janu Posterior E o Janu Posterior Ele Quando você está com a perna dobrada assim Não fica aqui bem no centro Não fica atrás do da bola da frente Tá? Se você está sentado Você pode dobrar a sua mão embaixo Fazer assim Dobra ela aqui Aí Aqui no meio Você vai Levar a sua mão pra dentro Do teu joelho Vai achar um ponto mais sensível Pode ser No meio Bem no meio Esse daí é bem no meio Tá? Esse quando a gente está fazendo uma terapia pra cá A gente normalmente faz uma manobra de apertar assim Que é pra apertar esse marmo também Ok? Quando a pessoa acumula água também é um ponto importante Qual é o próximo? Gulpa Gulpa Ele pode ser entendido como toda a região do tornozeiro Tá? Todo esse anel ao redor do tornozeiro Se você pegar o teu tornozeiro e segurar ele assim Você está pegando no gulpa Tá? Mas Você pode pesquisar ao redor do teu tornozeiro Pra ver se você encontra um ponto um pouco mais sensível A parte de fora e a parte de dentro tem Tá? Toda a região do tornozeiro é esse marmo Esse marmo é uma grande esfera energética Ele é bem grande Tá? Todo o tornozeiro é uma arma Todo o joelho, em um certo sentido, é uma arma E todo o cotovelo, em um certo sentido, é uma arma Mas tem pontos dentro desse marmo que são super marmos Ok? Embaixo do ossinho aqui, lá no tempo? Isso, aí, ó Achou? Não, ele, no teu tornozeiro, aqui ó, tem uma bola, tá? Um pouco mais pra região de fora É, esse daqui é um ponto bastante sensível E normalmente quando a gente tornozeiro e normalmente quando a gente torça o pé A gente ferra esse marmo Do ladinho dele aqui, né? Do ladinho dele aqui? Isso Estou todo tomando de novo Calma Os marmos, por definição, são pontos sensíveis É, são sensíveis As ferramentas que estão sendo apresentadas Como um tópico Ok? Vamos bem até aqui? Sim? Podemos ir pro próximo? Cada ponto desse tem a parte psicológica? Cada ponto dele tem uma parte psicológica também Mas, aí já é um tipo de conhecimento tão sutil que é melhor você olhar pra região Onde ele tá Mas é onde tá acumulado o material não digerido? Quando ele tá muito duro, sim É onde normalmente o fluxo de prana é perturbado antes do teu corpo físico ficar doente Os marmas, eles são a porta do nosso Como é que é o nome disso? Prana Maia Coxa O marmo é o ponto de junção do Ana Maia Coxa, Prana Maia Coxa e Mano Maia Coxa Por isso que eles são pontos tão importantes, não é? Agora a gente vai falar dos dois dados Que a gente falou No meu curso anterior, o rácta e o manso O rácta é a parte vermelha do sangue E o manso é o musculatório Primeiro vamos falar do rácta Ok? Bom O primeiro deles É o nossa Agra O segundo deles É o Yakrut Não é Yakut É Yakrut O terceiro deles é o Plirra 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 O quarto é o Hridayam O quarto é o Hridayam E o quinto é o Pahya Pahya Manibanda Nibanda Nibanda Bom Vamos ao nosso passeio a cada um deles Nós vamos começar a começar a começar a fazer o Padre Pode ir? Bom, então o primeiro deles que está escrito é o Nasa Agra, que é aqui na ponta do nariz, certo? Esse é um dos pontos energéticos mais importantes do corpo, converte um monte de nádio para cá. Esse é um ponto bem importante também. Para você apertar ele, você não precisa atarrachar, é só encostar nele, é o suficiente. Ok? Todo mundo achou? Certo? Pontinha do nariz. Ele então vai atuar na parte sanguínea? Do sanguíneo, isso. A parte vermelha do sangue. A parte que tem calor do sangue, transporte de vitalidade. A pessoa se sente muito cansada, etc. e tal. Tem... Só tem uma espinha na ponta do nariz, né? É que o sangue dela está muito quente. Tem uma coisa interessante, que assim, na acupuntura você faz sangria. Quando a pessoa bebeu muito, a de pó, assim, você vai e faz uma sangria na ponta do nariz. Então, está tratando o sistema sanguíneo do dedo como um todo, todo. Está estimulando tudo ali, o baço a trabalhar mais. Bom, aí agora a gente vai falar do fígado e do baço. E a cruta é fígado. Se estiver cansado, pode massagear ali? Pode. Não vai perder. É, não vai aumentar a quantidade de circulação de prana no teu sangue. E a cruta é no lado direito. Plirra é no lado esquerdo. Então, olha só. Aquele que a gente achou antes, que era o Surya, que era aqui no meio, dois quintos abaixo desse do finalzinho do externo, na parte meio mole, meio dura do externo. Aqui está o Surya. Se você for para o lado, é o no direito, o Yakrut, e na esquerda o Plirra. Que eles são pontos-chave do fígado e do baço, não é? Na costela mesmo. Na costela. Já sei. Mas é no final dela, ainda com o osso, ou é em cima? Que é logo abaixo do peito? Olha só. Tem aqui o externo, certo? Desceu do externo, tem aqui o finalzinho meio mole, meio duro do externo. Desceu mais ou menos uns dois, três dedos, chega ao Surya. Certo? Anda para as bordas até a costela. Sentiu ela um pouco sensível aí, essa bordazinha da costela? Essa daí, quando a pessoa bebeu, se você apertar aí... Nossa! Vai... Vai sair apertando a tua costela assim e vê onde é que você sente ela mais sensível. A borda da quina da costela. Mas quando você vai aqui? Ela é bem na extremidade interna da costela. Tá? Se você está com dúvida, vai com um monte de dedo na costela assim, achando um ponto que... Ai! 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 Aqui é sensível. Pronto, achou. Maravilha. Quando bebeu, massagerou, hein? Sim. E também quando você estiver se sentindo com baixa vitalidade, etc. Então, o sangue, no caso aqui, é muito relacionado também à diva, que é a nossa capacidade de se sentir entusiasmado. Foi o Iacruti e o Plirra. A princípio, você poderia chamar de uma coisa só, mas eles são pontos tão importantes que você chamar eles de uma coisa só, ainda que eles estejam na mesma linha. Um é o baço e o outro é o fígado. Ok, eles não são o mesmo cara. A gente não tem fígado de dois lados, que nem a gente tem pulmão. Direito é fígado? Isso. Direito é fígado. Na mesma direção? Na mesma direção, na mesma linha. O outro é talvez um dos cinco marmas mais importantes que existem no corpo humano, que é o Hridaya, no centro do externo. A gente ontem fez os Hrid, que são os companheiros do Hridaya, né? Aqui há uns três ao redor, na junção da costela com o Noster, mas no meio desses todos tem um ponto super sensível, que é o centro do nosso corpo, que é o Hridaya. Talvez assim, a gente tenha cinco marmas muito importantes no nosso corpo. Até que aí chega o cara, se bater ali, esse daí é um deles. Certo? Nossa. Como é sensível? Achou? É no osso. É no osso, bem no externo do peito. Achou um ponto sensível aí? Sim? E o região do Teira aqui é sensível. Tudo bem. Não tem problema. A gente põe a mão assim... Tem um rebaixamento assim? Não, muitas vezes tem. Eu tenho um buraco aqui. Normalmente os marmas são pontos de junção de tecidos. Essa é a definição fisiológica deles. Então, isso gera um... Tem um osso assim? Tem. Tem. O que importa é o seguinte, o marma ele é sensível. Certo? Então, muitas vezes, por exemplo, eu masquei a minha mão. Os marmas, elas foram deslocados. Os marmas, em um certo sentido, andam também. À medida que tem contração, etc e tal. Então, você tem que achar o marma, não onde ele está no Atlas, no papel, mas no corpo da pessoa. O marma, depois de um tempo, você começa a sentir uma sensação energética ali também. Mas aí, já é um outro papo. Por enquanto, a gente está só brincando de botar pontinho no corpo humano. Ok? Podemos ir para o próximo? É... Só uma coisa. Então, para quem tem isso enrijecido, até porque trabalha muito nisso, por algum esporte, alguma questão? Então, se você encostar a mão ali, vai ser uma coisa que vai ajudar o sistema de prana a se mexer de novo. Aqui dá. Tá, mas o papo está enrijecido e pode criar alguma questão? Ou... Todos os marmas, elas deveriam ser suavemente sensíveis e não excessivamente sensíveis, nem enrijecidos. Qualquer coisa disso, está deixando o corpo fora do fluxo de prana harmonioso. Tá? Bom... É... Agora, o nosso punho é um dos lugares onde todo o punho é o marma. Tá? Tem o marma mais no meio, mas tem marmas também nas pontas. Certo? Pega esse ossinho aqui da parte de dentro do punho. Aperta ele um pouco. Você pega o punho como uma pulseira. Na borda externa. Vê se você acha um ponto sensível. Achou? Na borda externa. Na borda externa. Desculpa, interna. No lado fora. É... Aqui, assim. Na parte inteira. Perto do dedão. Perto do dedão. Achou um ponto sensível? Isso é um marma. Ok? Do lado externo também tem, perto desse ossinho daqui. Achou? Mas todo o punho é o marma. Certo? Esse da parte interna é o que a gente vai estar usando agora. É em cima do osso também. Ok? Beleza? Certo? Então, assim. É... Essas que são dos dados, não faz muito sentido você dizer que tem uma ordem. Você pode ter uma ordem mais, assim, ilustrativa. No sentido de que aquilo pra você trabalhar você não fica perdido. Certo? Você já meio que criou uma ordem. Então, normalmente é mais fácil seguir aquilo. Então, a gente pode começar. Passar pelo ridayan, que é o mais importante de todos. Aí, vai pra esses dois, que é o pliha e o yacruto. Passa pelo nasa agra e termina no bairro. Bárria maníbal. Bom, o que tem que ser pra todos nós, serve isso? Oi? Isso daí é pra tratar do tecido sanguíneo, a parte vermelha do sangue. Então, se uma pessoa tiver mais bateada, isso vai aumentar a quantidade de célula transportando oxigênio. Se for pra peta, aquilo vai poder ser atuado no sentido de diminuir a quantidade de calor no sangue. Se for pra cá, vai melhorar a quantidade de velocidade ali. Mas, o tratamento através de marmas, digo mais uma vez, é pra um curso de marma terapia. Eu sei que o tema é interessante e que há uma necessidade na gente de aplicar isso logo. Mas, acreditem, é uma quantidade de informação muito grande pra você, ao mesmo tempo, aprender o que é e o como trata. Certo? Então, aqui a gente já tá fazendo um bom trabalho no sentido de apresentar esses marmas dentro de conjuntos. Não tipo marmas da cabeça, marmas do pé, marmas do não sei o que. Marmas pra isso, marmas pra aquilo outro é mais fácil de gravar. Certo? Mas você concorda que é preciso muito treinamento pra gente conseguir ficar só nisso, né? Porque a gente fica querendo sempre ir mais rápido. É, mas a ideia, em um certo sentido, também é atiçar a curiosidade, certo? Porque esse tema do marma é um tema que, assim, pra ter curso no Brasil de marma... Nem sei se dá pra dizer que tem algum curso bem instrumentalizado, né? Esse curso do vascentuado, eles são oito horas vezes seis, quarenta e oito, mas cinquenta horas de curso. Ou um pouco mais, talvez. Pra você ter um primeiro olhar. Não é nem uma, assim, um curso em si. É um primeiro olhar sobre os marmas. Mas você sai dali com uma sensação assim. Alguma coisa sobre marmas eu já ouvi falar. Mas e o curso de massoterapia, ao invés de quem tem um trabalho no quê? Porque eu achava que era isso. Ele tem, nos cursos de massoterapia, muitas vezes citam os marmas. Durante as manobras, você aperta aqui, aperta ali. Mas o que o marma tá fazendo? Marma é pra no mínimo você ficar uns cinco anos estudando com alguém. Vendo como é que ele atende e atendendo e ele te corrigindo. É uma arte, não é uma, assim, isso. Você precisa desenvolver habilidade sensitiva. Certo? E aí tem técnicas pra isso, os seus segredos.